Olha só a carcassinha que eu consegui obter aqui, na verdade, tipo, não fui eu que eliminei esse ceratossauro, ele já tava aqui, provavelmente algum carnívoro deve ter eliminado ele ou ele morreu de sangramento, sei lá o que aconteceu com ele, mas tá aqui a carcassinha pra nós, já dei algumas mordidas, até porque vocês podem ver aqui que eu tô praticamente 100%, acabou de descer só porque eu falei, mas já estamos nos alimentando novamente, pronto aí ó. Vou ficar nadando aqui no meu laguinho, que agora é meu, até esse carnívoro não aparecer, eu vou ficar por aqui. Território é meu, rapaz, respecte. Você fala demais, amigo. Sou aqui uma fêmea espinossaura, estou explorando o mundo, já que, né, infelizmente a nossa família acabou abandonando a gente, na verdade isso é só uma desculpa pra dizer que eu spawnei aqui mesmo. Mas beleza, estamos aqui agora com este laguinho, por enquanto eu não vou explorar, eu vou ficar aqui mesmo por causa da carcaça, que até eu nem sei quando que eu vou encontrar outra. Eu escutei alguns grunidos aqui em volta, mas pelo que parecia não era de carnívoro, eu escutei um pra cá e outro pra... Caraca, bem na hora ali, velho, apareceu um triceratops. Olá! Ih, rapaz, tá me ameaçando? Vamos dar amizade. Calma, triceratops, que eu já tenho aqui, ó. Como você pode ver, eu tenho uma carcacita de cerato. Ó, vou deitar do lado e ficar de boa. Mandar amizade pra ela. Ela tá olhando pro lado ali, tá averiguando, tá vendo se tem outro espinossauro, porque, né, tem um filhote de espino aqui. Ela pode tá pensando que tenha, tipo, um adulto em volta, mas não, eu tô sozinho. Olha só, tá tomando água no meu território, mas vamos deixar porque triceratops é sinistro de combater, ainda mais a gente que é filhote. E já tá mandando cabeçada. Essa aí é meio agressiva mesmo. Aí, vamos voltar aqui. Sério isso? Tá zoando, né? Não é possível. Tá zoando. Ela botou um ninho, cara. Ela botou um ninho aqui. E tá me ameaçando ainda. Calma. Caraca, não, 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 não. Relaxa, relaxa. Mandar amizade. Socorro. Aí, ela parou já. Beleza. Caraca. Calma, amigo, 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 amigo. Nossa, me expulsou. Por que tanta violência? Que isso? Que agressividade, velho. Que... Eu tinha carcaça até ali. E ela me expulsa assim. Nossa, pra que isso? Na moral. Pra que isso? Vou voltar ali só pra zoar. Vou tentar reivindicar a carcaça de volta. É que a gente tem aqui um famoso Triceratops carnívoro da espécie Carnotauridia. Nada a ver. E tá com um ninho. Ah, velho. Ela botou um ninho. Aí vai ter filhotinho, né? Não tem nem parceiro. Será que tem um trike vindo? Tá voltando. Corre, 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 corre. Relaxa. Não vou nem olhar pra trás. E tá chegando, velho. Tá perto. Ah! Vou tapar o meio do mato. Ai, tô vindo lá na minha orelha. Eu tô vindo no mato aqui. Ah, ficou preso. Bateu na árvore. Toma. Ai, consegui escapar. Nossa, que sorte. Porque bem na hora ela bateu a cabeça na árvore. Bravo! Aí, agora eu vou descansar aqui. Já que a gente foi expulso por um Triceratops carnívoro. Vou descansar e seguir viagem. Ó, deu o grito de comemoração. Isso, vai comemorando, Triceratops. Vai comemorando. Só porque tem um ninho aí pra ficar se achando. Não é assim que funciona. Nossa, que susto, velho. Um bagulho branco aqui. Eu achei que era um bicho deitado na árvore, mas é uma pedra, eu acho. Infelizmente, nós fomos expulsos lá pela fêmea Triceratops. Mas não tem problema. A gente segue o baile aqui. Caminhando em busca de novas aventuras. E eu acabei de escutar alguma coisa aqui em cima. É só o que me faltava. Já não chega o Triceratops lá embaixo. Agora temos um carnívoro, pelo que parece, aqui em cima. E tem até um Psittaco correndo aqui, ó. Junto com o Ava. Psittaco que tá de boa ali no meio da árvore. Eu poderia caçar esse Ava. Acho que eu vou caçar, na verdade, esse Psittaco. Vamos deixar o Ava viver feliz. O Psittaco tem demonte. E também é um, é, meio perigoso. É um vilão forte. Eu não vou gritar porque... E, rapaz? Peraí, isso aí foi outra coisa agora. Pareceu ser Baryonyx. Não tenho certeza. Foi tipo um grito parecido com o meu. Eu acho que era um Baryonyx. Caraca, tem dois carnívoros aqui em cima, então. Um Baryonyx e um outro que eu não consegui identificar muito bem. Caraca, velho. Ô, louco. E agora? A gente sobe ou desce? Não, acho que a gente vai ter que seguir. Não, não adianta. Vamos seguir aqui porque se a gente descer vai ter um Triceratops lá. Não vai fazer diferença. Vocês viram que o Triceratops era bem agressivo. Então, olha só. Outro Psittaco aqui do lado. Eu falei que tinha um monte. E o Ava gritando ali também. Não grita, Ava. Não chama a atenção do bicho, por favor. Já não chega aqui a ter dois carnívoros. Ou mais, na verdade. Ó. Peraí, isso aí eu não sei o que foi. Mas eu acho que foi herbívoro dessa vez. Ah, o Baryonyx deve estar caçando ele. Realmente. Ó. Isso aí não é Baryonyx. Isso aí é outra coisa. Ah. Ah, eu sei o que que é. Eu acho que é Sukumimos. Aham. Conheço, velho. Conheço também. Muita experiência. Aqui eu sou um filhote vivido. Filhote que já teve experiências demais na vida. Nem precisava crescer mais. E eu conheço esse som. É Sukumimo, sim. Então tem Baryonyx e Sukumimo. Falei que tinha dois carnívoros diferentes. Isso aí é o bichão mesmo, hein, doido. Peraí que eu acho que eu vi alguma coisa. Ali, ó. Olha só. Ah. Bem atrás da plantinha. Agora não dá pra ver ele direito. Mas ele tá ali, ó. Olha só. Tá mandando ameaça. Não sei pra que que é. Pode ser que seja pro Baryonyx que tá ali em volta. Se é que o Baryonyx tá ali, né. Não sei. Mas eu escutei pra cá também. Tá, vamos deixar o Sukumimo ali. Bora seguir pra cá. Vamos correr, velho. E pelo que eu vi, ele é grande. Tem uma carcaça ali, ó. Ali, ó. Tão vendo? E tá correndo agora o Sukumimo. Ih, ó. Ele caçou alguma coisa, velho. Deve ter caçado ali o... O Bary. Não sei. 20 minutos depois. Finalmente consegui chegar aqui perto do riozinho. Vamos lá. Eu escutei alguma coisa aqui perto. Eu não sei bem o que que é. Mas eu vou averiguar porque eu já tô ficando com muita fome. E também tem, pelo que parece, um giganotossauro. Porque esse som a gente conhece bem. E tem também um teresinossauro que eu escutei agora. Agora eu acho... Tudo isso? Espero que esse giganotossauro não me enxergue. Ih, ó. Tô tirando o soro rex aqui, ó. Mate ele agora. Vem aqui. Vem aqui. Mandando socorro. Vem não tá comigo, seu medroso. Pra ti, ó. Ih, vai querer me caçar mesmo. Tô escutando o giga, velho. Ai, ai. Tô escutando o giga aqui. Passou um Velociraptor correndo agora. Vamos atrás desse rex pequeno. Aqui, tá aí. Nossa, mordi. Ah, vem aqui, rex. Aí, mordi. Toma. Mordi de novo. Caraca, velho. Cai. Ah, não. Agora já era. Toma. É, ele só deu uma curvinha ali e já era. Muito bom. Ah, achou mesmo que ia conseguir me derrotar, requisito. Aqui pra ti, ó. Agora eu como a sua carcaça. Vou dar... Não, não vou dar o grito da vitória, não. Não vou dar, não. Porque tem um giganotossauro gritando freneticamente ali embaixo. Vamos tomar uma agulha aqui. Eu até vou me esconder, na verdade. Eu acho que ele tá subindo. Ele deve ter escutado a gente. Ah, não, galera. Sério. Ih, se ele vir aqui vai ser um problema. Tá, vou fazer o seguinte. Eu vou subir ali, ó. E me esconder. Acho que ele tá vindo pra cá. Tomar só um pouquinho de água. Deu. Mas claro, não vou abandonar a carcaça também, óbvio. Eu acho que ele tá chegando cada vez mais perto. Ih, rapaz. Vamos correr aqui no meio da floresta. Se esconder aqui, bem. Covarde! Aí, aí, aí. Eu acabei de escutar outra coisa aqui em cima. Aí, ali, ó. Tá passando. Tem um acro ali, véi. E o giganotossauro acabou de roubar a minha carcaça. Ali tá o giganotossauro na minha carcaça ali embaixo. Mas esse giganotossauro não parece adulto. Tipo, ele é adulto, mas não completo. E chegou um acro ali. Ainda bem que o acro não me viu. Ó, os dois ali vão tretar, véi. Ó, tô agachadinho. Deixa eu ficar agachado também. Vamos correr aqui. Eu quero enxergar essa batalha. Nossa, o tamanho do bicho, véi. Caraca, o tamanho do acro. Aí, aí, aí. Tô disputando pela minha carcaça. Olha o giga ali. Aí, o acro aqui atrás. Sai, acro. Tô de boa. Ó, o acro correu pra lá. Mordeu. Tá mordendo o giga. Tá mó batalha frenética e eu aqui, né. Tranquilo, observando. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo. Minha pau, o giga vai derrotar o acro. Nossa, vai sobrar pra mim, véi. Corre pro lado. Aí, bati a cabeça. Ó, tô lutando ali. Ó, o gigão, véi. Aí, aí, aí. Sai, sai, sai. Nossa, o cara tá vindo pra cada vez mais perto de mim. Vamos sair correndo, véi. Eu fora. Valeu, falou. Vamos deixar os dois tretando entre si lá. Mas eu acho que acabou a batalha. Ó, o acro foi derrotado pelo que eu tô vendo aqui. Caraca, o giga pequeno derrotou o acro gigante. Ô, louco, meu. É impressionante. Cara, nem saber. Vou embora. Olha, eu falo. Sou pequeno ainda. Não dá pra entrar em combate assim tão facilmente. A gente tem que se cuidar, galera. Tem muita vida pela frente ainda. Se bem que eu podia voltar, né? E expulsar o giga. Opa, e aí, giga? Tranquilo. Como é que tá? Vou ameaçar. E aí, giga? O que que tu vai fazer? Nossa, o tamanho do giga. Deitou. Aqui pra ti, ó, giga. Agora, carcaça. Tu tem sorte que tem a minha carcaça aqui de... De tirar o anotossauro rex que eu cacei? Teve sorte, hein, Manolo. Senão, tu era o próximo. Ai, ai, ai. A gente se aproveitando. Que o cara tá machucado. Ah, vou deitar aqui de boa. E aí, depois eu vou embora. A gente vai te ver! Ih, rapaz. O giga no anotossauro tá vindo atrás de mim. Ele me expulsou da minha carcaça. E agora tá vindo correndo. A gente vai morrer! Ele já conseguiu se recuperar do sangramento, eu acho. Vou ir pro outro lado. Valeu, falou! Tá com uma boa ideia? Ali tá ele, ó. Olha ele vindo, ó. Ele não tá sangrando? Não é possível. Não é possível. Olha, mas ele vem, ó. Vamos pro outro lado. Aí, ele tá vindo. Sai daqui, bicho. Eu sei que tu não tem mais estamina e tá cansado. Eu nado mais rápido que tu, rapaz. Respect. Respect. Aí, ele tá cansando, ó. Certeza. Que isso, cara, velho. Aí, aí. Ele foi pro outro lado ali, ó. Valeu, falou. Ah, mandou ameaça. Porque não consegue, né? Tá cansado. Tá cansado, menino. Isso, atravessa de volta. Não vai, né? Mandar aqui o grito de vitória. Aí, valeu, então. Bom, pessoal. Ele vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, dê seu like, comentário. E passou o Dilofossauro aqui. Mandar amizade pra ele. Amigo aí, Dil. Só passou correndo. Beleza, então. Valeu a todos. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Valeu a todos. Até mais. E tchau. Fui. E o Giganotossauro gritando, ó. É nervoso. Valeu. Agora eu devo ter driblado ele já no meio dessas árvores. Estamos safe. E... 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri